Ok, gente, estamos no ar. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje temos visitas aqui que vieram de outros estados e o pessoal que está na poltrona também. Boa noite a todo mundo, gente. Hoje vocês estão vendo os nossos centros embaixo. Eu não sei se deu tempo de botar todos. Se a gente esqueceu e pulou algum, que me desculpem. A gente atualiza depois. Mas hoje o nosso tema pessoal vai ser sobre romance e divórcio de acordo com a Torá. Vou contar uma história para vocês. É uma história verídica. Uma vez falaram que aquela pessoa que tem uma mulher ruim, malvada, ele não precisa de inferno. Por quê? Porque ele já passa o inferno na vida dele, então não precisa de inferno. Então tinha um rapaz muito estudioso, ele escutou isso e falou, puxa vida, é bem melhor então pegar uma mulher malvada, viver com ela 40, 50, 60 anos do que inferno. Vou escolher uma mulher malvada. E ele foi numa casamenteira. E é verdade, ele foi numa casamenteira, falou que era a pior moça que se tiver. Uma mulher ruim, malvada, bruxa. O cara é uma bruxa. A casamenteira olhou pra ele e falou, ah, eu tenho uma ótima pra você. Bom, apresentou pra ele a moça. Se conheceram? A princípio parecia tudo bem. Até ficou assim, assustado. Como? Eu pedi uma mulher tão ruim, mas ela apresentou uma moça aparentemente boa. E aí casaram. Passou sete dias de lua de mel, ou seja, sete dias de... que se tem, sete bênçãos, chevabra hot. E ele chegou em casa e falou, agora a gente vai voltar pra... Cair na real, a gente vai voltar pra esse mundo, acabou o casamento. Eu quero ver quanto ela é má mesmo. Ele chega em casa, ela prepara chá, tei, que você quer maridinho, quer um bolo, quer janta, preparei janta pra você. E depois ela toda atenciosa, carinhosa, uma boa moça. Ele fala, bom, vamos esperar um pouco, deve ter alguma coisa errada aqui. Mas passa mais um, dois, três dias, sempre lá cuidando dele muito bem, dando atenção, carinho, cozinhando bem pra ele. Sempre que ele chegava do trabalho, tinha o prato predileto dele, ela perguntava, qual seu prato predileto eu quero fazer pra você? Ele não tava entendendo. Ele pediu uma moça ruim e não queria ir pro inferno, ele queria ir direto pro paraíso. E de repente, o que acontece? Tem uma mulher assim, tão boa. Que isso? Talvez eu pedi divórcio, ele pensou. E aí, passa um mês, ele fala, não tô entendendo. Eu fui pra casamento inteira, eu pedi a pior mulher que ela tinha. Uma má, uma bruxa. E você é tão boazinha, tão atenciosa, tão calminha, tão tudo. Uma boa moça, não tô entendendo. Ela falou, o quê? Você acha que comigo você vai pro paraíso assim tão fácil? Então, foi uma história verdadeira. Agora, na verdade, tem outras histórias, talvez a gente vai deixar pra contar na metade da aula. Eu tô vendo que o pessoal já tá entrando aqui, gente. Vamos compartilhar pros nossos amigos que ainda não sabem que nós estamos no ar, pra que eles possam também entrar e curtir. Tô vendo aqui, já entrou o seu Benedito de Botucatu. Tô vendo aqui, entrou quem mais? Maria Augusto de Bragança. O que mais? Temos aqui, Daniel Honório e Sertãozinho. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Compartilhem, tá bom? Compartilhem. Léa de Curitiba, Rodinei São Paulo. Compartilhem pro pessoal saber que a gente já tá no ar. Muito bem. Então, tá escrito na nossa porção da Torá. Kikar ish ishal beala. Quando o homem, ele pegar uma mulher, uma esposa, e a conhecê-la. Veya imlotim tzahrem beinav. E foi, e será, quando não agradar aos olhos dele, a esposa que ele pegou. Kikar ish ishal beala. Porque ele achou nela algo promíscuo. Ela não se comportou direito. Bekatav la sever kritu vishilham beitom. Ele vai escrever, então, um livro que vai cortar entre ele e ela, um livro de separação, e vai enviá-la da casa dele. Ela vai sair da casa dele. Enfim. Ela fala sobre... A Torá fala sobre o divórcio aqui. Na verdade, apesar de que a Torá, ela dá a oportunidade das pessoas divorciarem. Isso é uma coisa que a Torá mesmo desaconselha. Ela fala, essa é a última instância. Essa é a última coisa. A Torá não olha dessa maneira. São duas metades que se encontraram. Se você não conseguiu se dar certo com sua segunda metade, se o braço direito não está gostando do braço esquerdo, o braço esquerdo não está se dando bem com o braço direito, ok. A Torá não te obriga a ficar... Não obriga o braço direito a aguentar o braço esquerdo até o final da vida. Tá bom. Existe essa opção, mas eu trouxe outra metade. Sua alma gêmea, sou outra metade da sua alma. Então a Torá, ela evita ao máximo, deixa isso como última instância. Está escrito até mesmo que o altar chora quando a pessoa se divorcia. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós encontramos cada vez mais divorcios. É um fato. Coisas que não aconteciam antigamente. Eu perguntei uma vez, eu conversei com um rabino, um rabino de Heif, das Crayotas, perto de Haif, em Israel. Um grande rabino. Ravdiskim. Ele me contou uma vez, ele me contou, que ele perguntou para os racidim mais de idade, os mais velhos, os anciões, que em Lubavitch, na Rússia, que rabino escrevia o gueto, que rabino fazia divórcio da comunidade, que era o responsável. Eles responderam divórcio em Lubavitch. Nenhum rabino fazia. Que não tinha. Não existia. Ok, está escrito na Torá, mas na prática era uma coisa assim, tão absurda. Não existia praticamente. Então, isso é antigamente. Hoje em dia, a gente vê já uma outra coisa diferente. Hoje em dia, o percentual é muito grande. Eu fiz uma pesquisa na internet, encontrei que aqui no Brasil, em 2004, houveram 130 mil e 500 divórcios. Em 2014, 10 anos depois, 314 mil divórcios. Ou seja, mais que dobrou, 160% de aumento em 10 anos. E cada vez aumenta mais. Eu achei que em 2015, 29% dos casais divorciaram. Ou seja, teve 1 milhão, 130 e poucos mil casamentos no Brasil. E teve, era 328 mil divórcios. Alguma coisa assim. Ou seja, era 29%. Ou seja, cada terceiro casal, eles divorciam. Cada três, o terceiro divorcia. Impressionante. Uma coisa que antigamente, a gente não via. antigamente não era assim. Nossos avós, nossos bisavós, casavam. E casavam até o final. Era difícil acontecer. Não só, estou falando não só em Lubavitch, que não tinha divórcio, mas no Brasil, faz uma pesquisa, vê qual o índice de divórcio, 1970, 1950, muito menor que hoje em dia. Bom, e por que isso? Vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Ok? Então, tem uma discussão. Essa discussão é na Mishnah. Eu não vou entrar a fundo no assunto da Mishnah. Porque Mishnah, já estou oral oral, mas a gente vai falar ela e pegar o que tem por trás dela. Ou seja, a parte de ética, de moral, a ideia que tem por trás dela que a gente pode aproveitar. Então, ela fala, a Mishnah, que existe uma opinião de quando a pessoa pode se divorciar. A primeira opinião é de Shammai, Beit Shammai. Ele fala que a pessoa só tem o direito de pedir o divórcio, de se divorciar quando ela encontrou algo promíscuo na esposa, por exemplo. Estamos falando do homem pedir o divórcio. Quando a mulher não foi recatada, ela não se comportou direito, então aí o homem tem o direito de dar o divórcio. Assim está escrito na Parashah, assim está escrito na Torá, no versículo. quando ele achar alguma coisa promíscua na esposa, aí ele escreve um livro e manda ela embora. Assim fala o Beit Shammai, quando ele pode mandar embora, quando ele tem o direito, quando achar algo promíscuo. Ok, essa é uma opinião. Existe, porém, uma segunda opinião do Beit Ler. O Beit Ler, ele fala que no momento que ela queimou o seu cozido, você já pode mandar ela embora. Ou seja, chegou em casa, o arroz estava queimado, o feijão estava, sei lá, queimou, aguou, muito aguado, não dá para comer, enfim. O macarrão ficou todo, como é que chama, empapado. Aí, isso é o suficiente para o Beit Ler, você chama, ela fala, olha, vem cá, Maria, acabou. Esse macarrão, você não sabe nem fazer macarrão, não tem vergonha na cara, eu vou procurar outro. Maria, um homem. Ok. Bom, e outra história, vamos falar primeiro das mulheres. Outro dia, outro dia, a gente fala das mulheres. Ok, assim está escrito na Mishnah. Ok? Assim não é justo. Toquei, Maria. Bom, mas tudo bem, outro dia, Maria, a gente fala das mulheres. Tem uma terceira opinião na Mishnah. Que terceira opinião é essa? Do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, ele fala quando que você pode mandar a esposa embora. No momento que você achar uma outra mais bonita que a sua esposa, já pode mandar embora. Você chama a sua esposa, você fala, olha, olha, fulana, eu estava andando, eu vi uma mulher muito mais bonita que você, então, sabe, a partir de hoje em dia, nós não somos mais casados, por favor, se retire. Assim, imagina, que absurdo. Assim falou Rabi Akiva. Baseado nessas opiniões, gente, eu quero saber do pessoal de casa. Qual a opinião de vocês? Quando é que o homem tem direito de mandar a mulher embora? A primeira opinião, quando achar algo promíscuo, indecente. Segunda opinião, quando ela queimar a comida. A terceira opinião, quando achar uma outra mais bonita. E Maria, ao contrário, quando é que você manda seu marido embora? Quando você achar um homem mais bonito, quando ele não trouxer dinheiro para casa, ou quando ele fizer alguma besteira? Só passamos de 100 pessoas olhando, mas tem gente que ainda não compartilhou, que entrou agora. Então, vamos compartilhar, tá bom? Para a gente bater nosso recorde. Que eram 117 pessoas, vamos bater nosso recorde hoje. Então, compartilhem. Enquanto vocês postem aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Vamos ver aqui. Ô Maria, quando fizer besteira, ok. Clebson I, primeira, primiscuidade, muito bem, indecência, é isso aí. Ana Laura, primiscuidade sempre, menos que isso não. Léia, quando trair, André Linha, bom, estou vendo aqui todo mundo, Ezron, adultério, então ok, todo mundo está de acordo com o Beit Hamai, menos que isso não pode mandar embora, ok. Silvio Justino, a primeira, ok. Estou vendo aqui pessoal, todo mundo escrevendo a primeira. Ninguém concorda com o Rabia Kiva? Rabia Kiva é um sábio tão grande. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer uma outra pergunta, gente. Imagina você é um empresário, você tem uma fábrica, tem diretores, gerentes, quando que você pode mandar o seu diretor embora? Então assim, primeiro caso, é quando você tem um diretor, ele é desleal, ele passa a mão no caixa, surrupia, ele vai pagar os fornecedores, bota um pouquinho no bolso. Esse é o primeiro caso, ele é como se fosse a promiscuidade, ele não é leal a você. Então, nesse caso, ok, acho que todo mundo concorda, que pode mandar embora. Seria a opinião de Beit Hamai. agora imagina, você tem um diretor que ele não é, ele é honesto com você, ele não rouba, não é desleal com você, ok? Mas ele queima seu arroz, ele queima seu feijão, ou seja, você vai fechar um negócio com o cliente, quando você manda, ele anda para trás dos negócios com ele, não dá certo. Ele é uma pessoa muito boa, ele gosta de você, ele é muito leal, ele chega na hora, faz hora extra, ele não cobra, enfim, ele é uma pessoa muito honesta, mas ele não fecha os negócios, ele só queima o cozido. Você manda embora ou não manda embora? Terceira opção, Drabe Akiva, você tem um diretor, que ele é um bom diretor, não só que ele é honesto, ele também trabalha bem, ele fecha negócios, traz para a empresa lucros, mas você achou melhor que ele, achou um diretor mais bonito que ele, achou um diretor que é mais capaz, vai fechar mais negócios, e aí você manda ele embora ou não manda embora? Então você tem aqui três opiniões, uma coisa com a esposa, outra coisa no trabalho, mas a mesma lógica, como é que funciona? Bom, então assim gente, a gente vai tentar explicar um pouquinho mais, mas, antes disso eu vou contar uma história para vocês, ok? Sabe o que? Não, vou contar a história no final, não vou contar a história, é o seguinte, a gente não consegue entender a opinião do Urabi aqui, a opinião do Beit Shammai, dá para entender, a esposa cometeu adultério, e do cometeu adultério, fez uma coisa que é um pecado, uma coisa errada, dá para entender, nem sempre, não que a gente aconselhe a que isso aconteça, quando isso aconteça, até mesmo, muitas vezes, o Urabi falava para a gente tentar dar uma chance, conversar, não que isso seja algo que desaprove totalmente um casamento, dá para se consertar, mas ok, dá para a gente entender também, num caso desse, no Beit Lel, que fala quando ela queimar o seu cozido, aqui o que acontece, alguns comentaristas falam quando ela queima de propósito o cozido, ela está com raiva do marido, todo dia ele chega para comer, ela dá um arroz queimado, mas de propósito, então uma mulher que implica com o marido, ou o marido que implica com a mulher também, ela faz coisas para desagradá-la, faz coisas, ou ela faz coisas para desagradá-la, ela sabe que ele não gosta, de propósito ela vai lá, prejudica, não está contente com o casamento, então, está pedindo para ser mandado embora, enfim, talvez dá para a gente entender também, não que a gente vai justificar, mas poderíamos talvez entender, mas no caso do Rabia Kiva, algo totalmente incompreensível, você achou uma mulher mais bonita, você manda a sua mulher embora, você achou o marido mais bonito, mais rico, você manda a sua marido embora, fala, marido, você só ganha 15 mil por mês, arrumei um outro que ganha 30, então por favor se retire, imagina, que absurdo uma coisa dessa, não dá para entender o Rabia Kiva, não só isso gente, Rabia Kiva, ele falava, que a grande regra da Torá, a grande base da Torá qualquer, amarás ao próximo como a ti mesmo, isso é uma, isso que o Rabia Kiva fala, que essa é toda a base, o pilar da Torá amar ao próximo, como a ti mesmo, se isso é verdade, para qualquer um que é um próximo seu, quanto mais ainda para sua esposa, imagina você no lugar dela, como é que você se sentiria, como é que o Rabia Kiva fala uma coisa dessa, não dá para entender, não só isso, qual é a história do Rabia Kiva? se a gente for ver a história do Rabia Kiva, o Rabia Kiva, ele era um pastor, ignorante, ele não sabia ler e escrever, não sabia ler e escrever, tinha 40 anos de idade, solteirão, vem, ele era um pastor do Calba Savua, Calba Savua, era um dos maiores milionários de Jerusalém, ele tinha muito, muito, muito rebanho, muita, muita, muita coisa, e a filha do Calba Savua, se chamava Rahel, Rahel, era uma menina muito sábia, muito especial, e ela botou o olho no pastor do pai, no Akiva, que era o analfabeto naquele momento, e ela falou para ele, você casa comigo? ele achou que ela estava brincando com ele, porque ele é o analfabeto, a mulher, a filha do grande milionário vai casar com o analfabeto, o pai não queria deixar, o pai ia dizer dá-la, ele falava, por favor, não brinca comigo, não brinca comigo, ele falou, não, mas eu quero casar com você, você é meu, ele falava, eu sou analfabeto, e ela falava, não, mas se você casar comigo, você vai estudar a Torá, e ela insistiu tanto, que ele falou, tá bom, a gente casa, o problema foi, quando ela contou para o pai, quando ela contou para o pai, que ela ia casar com a Kiva, o pai ficou, o Calba Savua, o pai falou, de jeito, maneira, era nenhum, imagina, aquele analfabeto, ignorante, como, você é uma mulher tão especial, uma menina tão inteligente, como, ela falou, mas eu amo ele, ele vai ser um grande sábio, ele me prometeu que vai estudar a Torá, ele falou, se você casa com ele, eu vou te dizer dá, eu juro e prometo, que você não vai ter um centavo da minha fortuna, eu vou te mandar embora daqui, você não vai ter onde morar, e falou, e falou, mas ela foi e casou com o marido, casou com a Kiva, eles foram morar num palheiro, ela acorda um dia, com a cabeça, com o cabelo cheio de palha, e o marido, a Kiva falou, vai chegar um dia, eu vou comprar para você, uma coroa de ouro, para colocar nessa sua cabeça, tá bom, e assim foi, ele um dia, ele estava andando, ele viu lá uma pedra, estava batendo água em cima da pedra, fez um buraco na pedra, aí ele inventou aquele famoso ditado, que a gente fala normalmente, isso, água mole, água dura, a pedra mole, tanto fura, até que bate, aí ele olhou, falou assim, se a água, que é mole, consegue penetrar na pedra, com certeza a Torá, que é comparada à água, vai penetrar também na minha cabeça, ou no meu coração, e ele decidiu ir para Estivar, só que ele tinha ainda, um pouquinho de, de vergonha, como é que ele vai fazer, como é que ele vai enxivar, aí a Rahel falou, vem cá Marinho, eu vou te explicar, como é que você vai lidar, com essa sua vergonha, pega o camelo, traz o camelo aqui, trouxe lá o camelo, o camelo tinha as corcovas, ela falou, a gente vai plantar aqui, entre as corcovas, uma plantinha, ela botou lá, um pouquinho de, de terra, tal, plantou uma flor, alguma coisa, uma plantinha, falou, aqui vai, agora meio dia, hora da xepa, a gente vai na feira, com o camelo, falou, não mulher, a gente vai passar vexame, ninguém planta flor em corcova de camelo, todo mundo vai achar que a gente é louco, falou, por isso mesmo que a gente vai, e eles foram lá na feira, com o camelo, com a flor no meio da corcova, todo mundo riu do aqui, que louco, olha só o que ele faz, ele não sabia onde enfiar a cabeça, foi um vexame, ele foi a atração central de toda a feira, ainda não era da xepa, todo mundo estava lá, tá bom? Ele volta para casa, a mulher fala, amanhã de novo, falou, não mulher, não faz isso comigo, já fomos hoje, passei vergonha, falou, amanhã de novo, no dia seguinte, mesma coisa, só que ele percebeu uma coisa, no dia seguinte, também riram dele, mas riram um pouco menos, riram um pouco menos, no terceiro dia, menos ainda, começaram a se acostumar, ela falou, marido, é o seguinte, você vai para a Eshiva, você vai para lá, no início vão rir, você vai estudar com crianças pequenas, mas vão se acostumar depois, e aí ele foi, começou a aprender o alfabeto, com criancinhas pequenininhas, pelo mérito do incentivo da esposa, e ele ficou por 12 anos ininterruptos estudando, não voltou para casa, não voltou para casa, depois de 12 anos, ele virou um grande, 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 grande sábio, quando ele se aproximou de casa, ele viu que a esposa estava conversando com o vizinho, o vizinho falava, está vendo, bem feito, você não foi escutar o teu pai? seu pai falou para você não casar com aquele ignorante, agora você casou com ele, ele já está 12 anos fora de casa, nem vem te visitar, é por isso que você tinha que ter escutado o seu pai, ela falou, não, se depender de mim, eu gostaria que ele ficasse mais 12 anos estudando, Rabia Kiva escutou isso, o que que Rabia Kiva fez? Meia volta, foi embora, voltou para Estivar, mais 12 anos, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, foi embora, foi embora, depois de 24 anos estudando na Estivar, Rabia Kiva era um dos maiores sábios do povo judeu, ele tinha 24 mil alunos, Rabia Kiva então, ele volta para casa, volta acompanhado dos 24 mil alunos de todos os alunos, era uma multidão chegando na cidade, e quando ele chega na cidade, aconteceu uma coisa interessante, veio o sogro dele, Calba Savua, que tinha deserdado ele e a filha, Calba Savua não sabia que esse grande Rabia Kiva, era aquele Aquiva ignorante que casou com a filha dele, Calba Savua então, foi até os pés do Rabia Kiva, beijou, e falou, mestre, eu tenho saudações, etc, eu tenho aqui uma dúvida, uma pergunta, eu deserdei minha filha, mas me arrependi, o que que eu faço, para cancelar esse meu juramento, essa minha promessa, a Kiva falou, mas por que que você deserdou sua filha, Calba Savua falou, porque ela casou com um ignorante, não sabe ler nem escrever, Rabia Kiva falou, mas se você soubesse, que esse ignorante ele virou um sábio, você continuaria querendo, você também iria deserdá-la, ele falou, de jeito nenhum, então a Kiva falou, então pode levantar, sua promessa está anulada, sua promessa não valeu, ele falou, por que, foi uma promessa por engano, você se enganou, ele falou, por que, ele falou, porque você está falando com o seu genro, ele olhou, era o Rabia Kiva, e aí, a Rahel, a esposa do Rabia Kiva, estava tentando se infiltrar dentro da multidão, para ver o marido, só que estava muito apertado, muita gente, e ela não conseguia passar, Rabia Kiva percebeu, Rabia Kiva mandou todo mundo parar, ficar em quietos, e ele falou, três palavras, Sheli, Shilachem, Shilá, meu, e de vocês, dela, ou seja, tudo que eu tenho, e tudo que vocês têm, é pelo mérito dela, e aí, ele tirou uma coroa, gravada, Jerusalém, uma coroa de ouro, gravada em Jerusalém, e colocou na cabeça da Rahel, e pagou assim, pelo menos em parte, o tempo que ele ficou, meia estivar estudando, e ela aguentou as pontas em casa, só que aqui, gente, tem uma coisa que não dá para engolir, correto? Você olha essa história, você fala, puxa vida, Rabia Kiva, por que ele não sentou, depois que ele veio, ficou 12 anos, já saiu do estivar, fez a viagem até a casa, para ver a esposa, por que que ele, você quer voltar para estivar, a esposa te autorizou, quer ficar mais 12 anos, com autorização, ok, autorizou, ninguém vai poder falar nada, mas senta, toma um café com sua esposa, passa um dia, uma semana em casa, vê como é que estão as crianças, vê se está precisando de alguma coisa, como é que está o sustento, quem já casou, quem não casou, os filhos, pergunta a saúde, como é que está, bota um pouquinho, a conversa em dia, mas, se nem bom dia deu, deu minha volta e foi embora, que vergonha, não dá para entender, uma coisa dessa, justamente quem é o Urabi Akiva, Urabi Akiva fala, que amar ao próximo, é a base da Torá, olha aqui o que ele faz com a esposa, não dá para entender, Urabi faz essa pergunta, e Urabi também explica, principalmente o pessoal, com a visão do Urabi, acho que conseguiria, dar uma resposta dessa, olha só que genial, Urabi ele fala o seguinte, é óbvio, que a maior vontade do Urabi Akiva, era sentar com a esposa, tomar um café, tomar um chá, bater um papo, ver como é que estão as crianças, ver como é que está tudo em casa, ver como é que está o sustento, a saúde, a vida e tudo, bota em dia, 12 anos de conversa, Urabi Akiva queria ficar, não só meia hora em casa, uma semana, um mês, ele queria ficar em casa, mas quando ele escutou da esposa, que a minha vontade, é que o, ficasse mais 12 anos, ele falou o seguinte, se a sua vontade é essa, então eu vou anular a minha vontade, de ficar com você, e eu vou voltar agora, nesse mesmo instante, eu não vou perder um tempo, nem um segundo, para cumprir a sua vontade, ele se auto anulou, para a vontade da esposa totalmente, para fazer o que ela queria, e voltou para a Estivar, então essa era a grandeza, o amor que ele tinha pela esposa, ele sacrificou aquele momento, que ele tão esperava por 12 anos, para fazer a vontade da esposa, essa era a grandeza dos nossos sábios, e aí, isso na verdade, reforça muito mais ainda, a nossa questão aqui, como justamente Urabi Akiva, que amava tanto a esposa, ele fala uma coisa dessa, que se você está andando na rua, e viu uma moça, aliás, a gente não deve olhar para moças, quando você está andando na rua, em lugar nenhum, não deve ficar procurando isso, mas se apareceu na sua frente, uma moça mais bonita, que a sua esposa, fala, Urabi Akiva, você troca, imagina, não dá para entender uma coisa dessa, se a esposa arrumou um marido mais rico, ela troca, imagina, não dá para entender uma coisa dessa, como funciona, só que aqui gente, aqui a gente tem, uma visão fantástica, de realmente, o que é o amor, o que é o romance, e até o que é o divórcio, porque hoje em dia, você tem, muitos livros falando sobre relacionamento, com tantos divórcios, e com tanta crise em relacionamento, você tem tantas pessoas, com dificuldades, e parece que esse mercado, prosperou, conselheiros, terapeutas, palestrantes, coaching, etc, muitas pessoas procuram realmente ajuda, hoje em dia, muitas palestras, enfim, mas a gente vai ver agora, a visão dos nossos sábios na Torá, eles estão a anos luz, de tudo que é vendido aí fora, porque, Orabi Akiva, explica, os sábios, ele falava, de dois tipos de divórcio, existe um primeiro tipo de divórcio, que é um divórcio físico, um divórcio concreto, onde você vai no tribunal, você vai no juiz, ou no cartório, assina um documento, faz a partilha, e paz e bênção, cada um vai para o seu lado, existe o divórcio físico, mas Orabi Akiva, ele estava falando de um outro tipo de divórcio, de um divórcio interno, de um divórcio sentimental, de um divórcio psicológico, Orabi Akiva falava o seguinte, que, que num relacionamento ideal, a sua esposa tem que ser a mulher mais bonita que existe na face da terra, porque se você consegue achar alguma mulher mais bonita que a sua, espiritualmente, isso já é um divórcio, espiritualmente, você já não está tão com ela, espiritualmente, você já não está tão conectado com ela, você deve amar tanto a sua esposa, que não deve existir mulher mais bonita que a sua, na face da terra, assim falou Orabi Akiva, então essa era a verdadeira visão do Orabi Akiva, o divórcio, quando a pessoa está divorciando, quando ele achou uma mais bonita, se você achou alguma mais bonita que a sua, escuta, você não está no caminho certo, se a esposa achou algum marido que é mais rico que o dela, já não está no caminho, já não está bom, seu marido é o homem mais rico do mundo, sua mulher é a mulher mais bonita que existe na face da terra, não existe outra, então essa era realmente a visão do Orabi Akiva, e esse é um nível espiritual que assim olhava os nossos sábios, e transmitiram para a gente essa ideia também, a conexão do casal deve ser algo muito profundo, eu prometi para vocês uma história, uma história interessante, é uma história que na verdade não está tão ligada com Orabi Akiva, ou seja, era uma pessoa que não tinha tanta essa visão, era um Hassid, um aluno do primeiro Orabi de Rabá, esse aluno do primeiro Orabi de Rabá, ele casou com uma mulher bruxa, uma, um demônio, fazia da vida dele um inferno, a mulher era uma mulher ruim, uma mulher má, amaldiçoava ele, maltratava ele, botava ele para dormir na sala, ele tinha que fazer os trabalhos pesados de casa, ela difamava ele na sociedade, ela pendurava tudo que ele, ela pendurava na mercearia, na padaria, no supermercado, acabava o dinheiro, ela continuava gastando, enfim, ela fazia o inferno da vida do homem, ele não aguentava mais aquilo, chegou uma hora, que aquilo transbordou, passou dos limites, falou, eu prefiro mais o inferno do que essa mulher, eu prefiro a morte do que essa mulher, não aguento mais, chegou uma hora, que ele falou, eu vou tomar uma decisão, ele foi procurar o Orabi, ele viajou até o primeiro Orabi de Rabá, com a do Moraz Akena, e ele entrou numa entrevista particular, com a do Moraz Akena, ele falou, Orabi, o senhor precisa entender, eu vim aqui me divorciar, porque minha mulher, é um inferno, uma mulher como uma bruxa, eu rezo para ela cair da vassoura toda noite, ela não cai, você não imagina, ela me faz isso, me faz aquilo, me agride, joga o tamão, enfim, falou, 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 isso eu posso confirmar com toda a comunidade, não sou eu que falo, todo mundo sabe, quando ele acabou de falar, Orabi ficou muito sério, Orabi ficou muito sério, ele botou as mãos sobre a cabeça, e ele refletiu uns 2, 3 minutos, depois o Orabi tirou a mão da face, a face dele estava vermelha, os olhos aburgalhados, ele parecia uma tocha, ele estava muito sério, Orabi falou, meu filho, eu vou lhe contar um segredo, saiba que na época dos juízes, na época bíblica, na época do Tanar, existiam pessoas que faziam 7 vezes idolatria por dia, 7 idolatrias por dia, você ia dar uma cubia no candombé, você ia educando bem na igreja, você ia da igreja, ia no messiânico, você ia do messiânico, ia no céu, todo mundo fazia idolatria, 7 vezes por dia, e você sabe, meu filho, que a pena que a Torá aplica a um idólatra, é a pena capital, e aí saiba, meu filho, vou te contar mais uma coisa, você foi um cara desses, você foi uma pessoa que na vida passada, fazia 7 idolatrias por dia, você chegou ali em cima, o tribunal celestial, puxou sua ficha, falou, puxa vida, quantas mortes a gente pode aplicar num cidadão só, o que a gente vai fazer, e um dos juízes teve uma ideia, está escrito, aí Salomão falou, veja isso, a mulher é pior que a morte, vamos dar uma mulher para ele, que é pior que a morte, e assim vai espiar todos os pecados dele, então ele olhou para o raci, e falou, essa mulher, é a melhor coisa que pode existir para você, está limpando sua alma, está te fazendo um bem que você não imagina, ele respirou fundo, pensou, Florebe, está bom, eu volto, ele voltou para casa, e viveu feliz com ela, até o final da vida, cada tamanco que ele recebia na cabeça, ele levantava as mãos para o céu, e falava, Baruch Hashem, Baruch Hashem, muito obrigado, estava limpando, era a melhor coisa que podia acontecer para ele na vida, então aquilo que Deus dá para a gente, pode ter certeza a gente, é a melhor coisa que a gente tem para, a melhor coisa que a gente pode ter para a vida, nem sempre você consegue ver, mas se você não consegue ver, muitas vezes o problema é seu, não é do outro, é seu o problema, você não está vendo isso, enfim, a gente fica hoje, então, com os nossos ensinamentos aqui, vamos ver, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, pode postar, foi nosso trato, a gente responde algumas perguntas, ok? Erava, existe alma gêmeas, Rosimel de Campo Grande, sim, Rosimel, assim está escrito, que uma, na verdade, está escrito na verdade, cada, uma alma, ela se divide ao meio, e cada metade vai para um corpo, e aquele que cuida da providão, todo o poderoso, ele faz com que essas almas se encontrem, e, montem uma família, juntos se casem, se unem, se unem, então existe sim, não sei, não está escrito, não está escrito, somente, não é, pessoal, se alguém quiser postar, alguma pergunta, ou então Sueli Vieira aqui de Botucatu Botucatu presente hoje em massa Sueli o Benedito então Sueli é o seguinte é muito importante na hora de você escolher um companheiro usar o racional e não deixar se envolver com o emocional é muito perigoso porque o emocional depois do casamento ele passa aí você tem um problema sério para cuidar então assim, você precisa procurar um companheiro um parceiro ou uma parceira e companheira uma pessoa parecida com você tanto em visão de vida que busca as mesmas coisas tem as mesmas ideologias também uma pessoa que tem um sentimento religioso próximo ao seu que está na mesma na mesma ideologia também religiosa mesma religião porque senão tudo isso vira um palco de conflitos depois do casamento então a pessoa lá primeiro tem que saber ela tem que pensar o que eu quero para mim da minha vida que tipo de marido eu busco que tipo de esposa eu busco eu tenho que pensar raciocinar escrever num papel e procurar racionalmente agora uma coisa também hoje em dia pela Torá não funciona assim pela Torá não se tem contato físico antes do casamento hoje em dia é comum que as pessoas infelizmente têm contato físico antes do casamento e isso é um suborno porque quando a pessoa tem um contato físico ela não consegue ver direito no parceiro se o parceiro realmente tem as qualidades que ele busca ou não isso tudo que eu estou falando gente antes do casamento uma vez que você casou então saiba que essa pessoa é a melhor pessoa que pode existir para você na sua vida ok? a lei pergunta se é obrigatório ou casar gente é o seguinte tem uma mitzvah de frutificai-vos e multiplica-vos essa mitzvah é uma mitzvah também para Benenor não só dos judeus porque a gente vê Deus ele ordenou a Noé quando ele saiu da Arca frutificais ou multiplica-vos agora não dá para fazer até dá mas não é não é o correto fazer o frutificais e o multiplica-vos sem o casamento então precisa casar frutificais ou multiplica-vos e você tem um casal pelo menos de filhos ok? agora uma pessoa você me perguntou uma pessoa que já casou já teve um casal de filhos se ele é obrigado a casar novamente não não é obrigado a casar mas veja é uma coisa muito positiva Deus falou para o Adão que não é bom o homem estar sozinho farei uma frente uma ajuda frente a ele criou a Eva então é uma coisa assim muitas vezes é um desafio o casamento ele tem muitos obstáculos e percalços mas se a gente consegue transformar isso numa limonada então você tem uma coisa muito boa aqui fizeram pesquisas inclusive em Israel numa universidade de advogados pegaram só as advogadas mulheres que estavam fazendo tese de doutorado pegaram todas as pegaram todas as universidades de Israel todas as mulheres estão fazendo doutorado e viram que uma quantidade muito maior daquelas que conseguiram chegar até o fim uma porcentagem desproporcional eram aquelas que eram casadas muitas das solteiras não chegaram até o fim porque o casamento te dá uma estabilidade casamento te dá uma força e te dá muita coisa a princípio você vai falar ao contrário nenhuma casada tem filhos tem que amamentar tem que cuidar de casa tem marido para dar atenção para outras coisas para conversar enfim e a solteira não a solteira pode morar com os pais você mora sozinha ela é sozinha tem mais tempo e foi ao contrário porque o casamento te dá muitas coisas para a sua vida ok o que mais gente mais alguém tem a Ingrid Valença ela é de Garenhus Ingrid ela pergunta este frutificar deve-se ter filhos homens e mulheres ou pode ser só homem ou só mulher tem dois filhos homens e busque em Hashem ter filhas também ok muito bem Ingrid eu vou te responder antes disso só queria também te falar em Garenhus a gente tem lá o centro Brenor conduzido pelo Marcondes a Helena Helene Bias está em cima de você ela também é de Garenhus tem bastante gente de Garenhus aqui eu estou vendo não sei se você já está ligado a eles frequentando mas vale a pena o Marcondes esteve aqui no nosso seminário no nosso congresso ele veio de Pernambuco até aqui em São Paulo participar recebeu bastante bastante bagagem vale a pena se conectar agora deixa eu te falar para o frutificar e multiplicar você tem que ser um casal assim é a lei judaica se for 10 meninos você não fez o frutificar e multiplicar se for 15 meninas somente não teve meninos você não fez tem que ter os dois só que tem um detalhe Ingrid essa mitzvah é uma mitzvah dos homens uma mulher judia não tem nenhuma mitzvah de frutificar e multiplicar só os homens judeus então você como uma mulher talvez também estaria isenta pela lógica é claro que o homem a ciência ainda não conseguiu pelo menos eu acho fazer gerar um filho sem uma mulher talvez inventa um útero assim especial está tão está tão uma chocadeira está tão evoluída a ciência que a gente não duvida nada mas a princípio essa mitzvah dos homens ok ah ótimo Ingrid parabéns que bom Alexandre Torres ah o que fazer quando o homem sai da idolatria esposa continua o que fazer veja Alexandre isso é uma questão delicada não uma coisa fácil a orientação que a gente dá é o seguinte primeira coisa nunca entrar em discussão nunca entrar em atrito qualquer discussão mesmo aquele que consegue convencer o outro lado ele perdeu pode ter certeza respeitar o próximo respeitar a esposa sempre mostrando sempre mostrando a felicidade a alegria que você tem em frequentar em participar em estar do lado da verdade mas nunca chamar ela de idólatra nunca nunca agredir nunca atacar e nunca discutir também sempre dando sempre mostrando um exemplo e rezar para Deus e Deus abre os olhos dela também um dia e ela possa voltar ok então Charles Tavares o Brindon pode fazer o homem em vasectomia é o seguinte Charles existe uma mitzvah da Torah uma pessoa que é pessoa da pessoa da hoje em dia é a vasectomia um judeu que fez vasectomia ele não pode casar com uma judia para você ter ideia sempre se tem que ter se o médico aconselha se precisa ter algum método algum método anticonceptivo sempre a mulher nunca o homem sempre a esposa mas nunca o varia ok gente que mais Bruno Comer será que não consigo contato com o líder do Brindon em Palhosa na região metropolitana de Florianópolis é o Jonathans Jonathans pessoa muito especial eu depois então te conecto com ele Bruno me lembra depois que eu te conecto com ele que mais ok legal gente então ficamos hoje por aqui e até semana que vem boa noite a todos